Vou arrancar do meu diário as folhas que escrevi Falando de você, vou devolver a sua foto Pra não olhar, pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Ou nas suas cartas de amor vou dar um fim Se acabou, pra que guardar lembranças suas que me fazem Vou arrancar do meu diário as folhas que escrevi Falando de você, vou devolver a sua foto Pra não olhar, pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Ou nas suas cartas de amor vou dar um fim Se acabou, pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Eu decidi tirar você Da minha vida Volta e volta é pra valer Estou decidida Eu decidi tirar você da minha vida Eu decidi tirar você da minha vida Volta e volta é pra valer Estou decidida Eu não sou capaz Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontra a minha vida Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Essa é uma vida que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todo sempre Vida te amarei Pega DJ Mike De dentro do meu carro Hoje te vi passar Então nesse momento Comecei a relembrar De coisas tão bonitas Que vivemos, meu amor Mas que terá tudo isso já passou O Espetacular Mas a saudade bateu forte Quase fez chorar Quando eu vi você aos beijos Com outro rapaz E cada beijo dado Foi estranho para mim Ficou claro que em ti não tinha mais Nada de mim Choro Sempre que eu vejo ele com você Dói demais Saber que seus planos não se incluem mais eu Mas tudo bem Se pra sermos felizes tem que ser assim Meu amor pra sempre Irás morar Dentro de mim Roanzinho das mídias Edson Loreno DJ Mike O Espetacular Produzindo os melhores sucessos pra você Mas a saudade bateu forte Quase fez chorar Quando eu vi você aos beijos Com outro rapaz E cada beijo dado Foi estranho para mim Ficou claro que em ti não tinha mais Nada de mim Choro Sempre que eu vejo ele com você Dói demais Saber que seus planos não se incluem mais eu Mas tudo bem Se pra sermos felizes tem que ser assim Meu amor pra sempre irás morar Dentro de mim Mike Oh, 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 oh Choro Sempre que eu vejo ele com você Oh, oh, oh Dói demais Saber que seus planos não se incluem mais eu Mas tudo bem Se pra sermos felizes tem que ser assim Meu amor pra sempre irás morar Dentro de mim Mega DJ Mike Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo fala que acabou E o nosso pra sempre E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te incomodar Apesar de não te incomodar com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Só que bebendo nem um botequinho de esquina Cerveja e piquei o foda-se Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja DJ Mike, o espetacular Produzindo os melhores sucessos pra você Que curiosa Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 É uma exigna palavra Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco Essa vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aqui é o Mega DJ Mike, o espetacular, arrebenta garoto Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar, que eu sempre fiz o maluco por você E na madruga não parava de ligar, falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti, foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar, não me depois Igote C10, o danadinho dos paredões Ruanzinho das mídias E aí meu Mega DJ Mike Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar, que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar, falar a verdade é que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti, foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar, não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar, não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar, não me depois Foi, foi você quem falou Que o nosso romance chegava ao fim Mike! Foi, foi você quem pensou Em meu coração, tão triste assim Foi você Ruanzinho das Mídias Perdoa o meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo, é o fim Oh meu amor, me entenda Sem você É tudo ruim, isso é verdade Pense um pouco em nós dois Em nome do amor Eu te peço assim Vem pra mim Perdoa o meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa o meu coração Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo, é o fim Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê Que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Rudei, Mike É espetacular Ah, se outra boca me tirasse o rosto do seu beijo Ah, se uma borracha apagasse todo meu desejo Ah, se um carteiro em vez de carta trouxesse você Se eu apertasse um botão e pudesse te ver Meu amor me deixou, mas a distância não apaga a chama Como é que pode a gente longe um do outro, mesmo sabendo que ainda se ama Eu não vou desistir, ainda que me trate assim tão fia Porque nossos corpos dormem separados, mas se amam por telepatia Eu não vou desistir, ainda que me trate assim tão fia Porque nossos corpos dormem separados, mas se amam por telepatia Ah, oh, oh Banda Mega Pop Show DJ Mike, o espetacular, produzindo os melhores sucessos pra você Que adianta o meu te amo? Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços teu E eu chorando, eu trago o seu Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete, pensa em mim E vou beijar a boca dela e viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete, pensa em mim Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear Do tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Ruanzinho das mídias Ruanzinho das mídias Lohan Araújo A voz da emoção Eu sou de secada, eu sei Mas ouve secada por tu E cê não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Ruanzinho das mídias Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear Do tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que obsessão Ruanzinho das mídias Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Lohan Araújo A voz da emoção Eu sou de secada, eu sei Mas ouve secada por tu E cê não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear Do tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Eu não vou mais esconder Já esse é o meu coração Amor Amor Eu sou louca por você Tu não tem mais opção Amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Amor 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 Amor